Qual temperamento é melhor de se ter? Qual temperamento é melhor de se relacionar? Será que o seu temperamento pode mudar? Bom, eu tenho ouvido muitas pessoas me fazerem essas perguntas. E hoje nós continuamos com a série sublinhados, comentados do livro Temperamentos Transformados, de Tim LaRail. E com essas perguntas eu posso agora aproveitar a parte sublinhada aqui do livro para te trazer mais clareza. E aqui diz assim que é um erro perigoso pensar que determinado tipo de temperamento seja melhor do que o outro. Ou pensar que, por exemplo, uma combinação, um conjunto de temperamentos seja preferível a outro. Kent considerava o colérico melhor. Alexander White, pregador, preferiu o sanguíneo fleumático por ser mais acessível, simpático e ao mesmo tempo controlado. Mas Deus nos criou a todos para sua glória. Não importa quem somos, todos possuímos pontos positivos e negativos. E quanto mais forem os traços positivos, mais serão os negativos também. Essa é a razão porque as pessoas muito talentosas frequentemente têm tantos problemas emocionais. Olha, se você tiver traços positivos de temperamento num nível médio, os negativos também tendem a se manter nesse nível. Além disso, pode-se dizer que o pasto é sempre mais verde do outro lado do rio, não é verdade? Ou a grama do vizinho é mais verde? Então, as pessoas tendem a querer aquilo que não são. Gente, o que eu recebi, especialmente no Instagram, de pessoas falando para mim, que eu abri para perguntas, nós vamos fazer uma live semana que vem agora, nessa semana que se inicia agora, e eu estou recebendo as perguntas lá no Insta. Recebi muitos de vocês. Obrigada por estarem acompanhando. Está sendo maravilhoso ter você lá também me seguindo. E olha só que interessante. As pessoas estão assim, puxa, eu queria não ser colérico. Eu gostaria... Nossa, é terrível. Tem como não ser do jeito que eu sou? Ou eu gostaria de não ser melancólico? Ou gostaria disso ou daquilo? É muito interessante perceber que nós sempre queremos o que é do outro. E sempre temos a tendência de não ficar satisfeitos com a gente mesmo. Gente, eu sou muito sanguínea. Em vários momentos eu achei isso legal, mas a maior parte dos momentos eu falei, nossa, mas é muito desafiador conseguir ser organizada, conseguir ter foco. Eu me distraio facilmente com as coisas. Eu vinha me distraindo muito mais, mas eu estou aprendendo a ter foco. Então, me distrair com as pessoas, com as coisas. Quando vê o tempo passou, aí se torna improdutiva. A improdutividade do sanguíneo também é um fator. Às vezes você vai falar, puxa, mas o sanguíneo são pessoas mais legais, divertidas, otimistas, mas eles também são improdutivos, desorganizados, falam mais do que cumprem. E todos têm o lado bom e o negativo. A mesma coisa do fleumático. Ah, ele é o mais tranquilo, paz e amor é tão bom, mas ele é lento e difícil de sair do lugar, e um pouco lento às vezes para tomar decisões e para agir mesmo. Acaba vivendo pouca novidade de vida muitas vezes por causa disso. E são todos? Claro que não. Claro que não. E é por isso que eu quero hoje trazer para você, aqui no livro, essa ponderação em relação a qual temperamento que é melhor. O melhor é aquele que Deus escolheu para você. E quando você quer outro, você está subestimando. Você está falando para Deus que Ele fez errado com você. Você está falando assim, Senhor, eu rejeito aquilo que o Senhor fez em mim. Afinal de contas, se você não pôde escolher, se seus pais não puderam escolher, e se Deus te formou no ventre, foi ou não foi Ele que escolheu o seu temperamento? Então, independente se você sabe qual é ou não, o que eu quero te falar é que o importante é que você se aceite e busque no Espírito Santo a transformação. Lembre-se que é nas suas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Ainda bem que você tem fraquezas. Se você não tivesse, você ia ser como Lúcifer. Assim, Deus há, querer ser o próprio Deus, competir com Deus, querer ser autossuficiente. E toda vez que a nossa confiança está na força do nosso próprio braço, nós acabamos, sempre, sempre acabamos entrando em estradas de morte. é, porque de maldição a Bíblia fala quando a gente se inclina para as coisas da carne, nós teremos morte, e quando inclinamos para as coisas do Espírito, nós teremos vida. Então, toda vez que você se inclinar para fazer as coisas do que a tua carne age, é sem perguntar ao Senhor, sem buscar em Deus, sem pedir, Senhor, olha, eu sou impulsiva, olha, Senhor, eu sou... Ah, as pessoas me revoltam, faz o Espírito Santo, eu te preciso, eu quero colocar meu coração diante de Ti, dizer que eu não sou, eu não consigo ser sozinha uma pessoa melhor, mas o Teu poder se aperfeiçoar nas minhas fraquezas, me dá sabedoria, me dá discernimento, aumenta dentro de mim a minha convicção, arraiga a Tua palavra, o Teu amor dentro de mim para que eu seja transformada pelo Teu Espírito. Amigo, amiga, os apóstolos foram transformados, Pedro era um sanguíneo, exagerado, impulsivo, falava demais, foi exortado por Jesus muitas vezes, falou e não cumpriu, disse que morreria por Jesus, no entanto, o negou três vezes e Jesus com muito amor o perdoou. Não só o perdoou, quanto depois de Pedro ter negado a Jesus, Pedro voltou na sua vida antiga de pescador e Jesus, ressuscitado, com muito amor, preparando um peixe, o chamou e disse, Pedro, Tu me amas? E Pedro disse, Eu te amo, Senhor. E ele disse, Apacienta as minhas ovelhas. Pedro, Tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Então, apacienta as minhas ovelhas. E por último, ele disse, Pedro, Tu me amas? E ele disse, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Eu sei que você está me ouvindo agora e eu quero te lembrar que se você ama a Deus, esse teu temperamento, não é Ele que define quem você é, o seu caráter em Cristo, o seu caráter sendo lapidado pelo Espírito Santo, é o que define quem você vai se tornar apesar do seu temperamento. Se você ama a Deus, se você ama Jesus, é tempo de fazer aquilo que Ele tem te pedido. Como Ele pediu a Pedro, Apacienta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida das minhas coisas, cuida do meu reino. Pare de ficar pensando só em si mesmo que o meu reino está próximo. Pare de ficar pensando apenas as coisas terrenas, elas são passageiras. O tempo que você vai viver nessa terra são poucas décadas comparado com a eternidade. Já não é hora de você se preocupar com as coisas eternas. Comece colocando o seu temperamento, as suas dificuldades diante de Deus. Comece se rendendo ao Senhor, fazendo uma oração e falando das suas fraquezas. Deus, é mesmo, de tudo o que eu ouvi até agora, eu posso nem saber qual é, mas não importa os rótulos do meu temperamento. O que importa é que eu reconheça as minhas falhas. Me ensina a ter humildade de reconhecer, de não querer uma fórmula mágica que mude a minha história, de não querer algo que, de repente, alguém me explique como mudar, mas de saber que eu tenho que me render diante de Ti. e o Teu Espírito pode me transformar. O fruto do Teu Espírito pode me encher e me aperfeiçoar de tal maneira que, ao reagir, eu não serei mais grossa ou não serei mais egoísta ou mais pessimista ou não serei mais improdutiva ou não serei mais paralisada com medo de tomar decisões porque o Teu Espírito habita em mim, o Teu Espírito é aquele que criou céus e a terra, criou todas as coisas, o Teu Espírito é vida. Ah, Senhor, quando nós vivemos de acordo com o Teu Espírito, não há temperamento que nos atrapalhe. O temperamento nos potencializa, então nos ensina a sermos potencializados. Que essa seja a sua oração. Ore a Deus, peça para Ele. Porque não importa quem nós somos, nós temos pontos positivos e negativos, todos têm. Não queira ser o que Deus não te fez para ser. A natureza do temperamento de uma pessoa é um mero acidente, é algo que está na verdade. Não foi algo escolhido, acidente para você, mas para Deus, não. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habita em sua vida, amém? Então, por intermédio dEle, as suas fraquezas serão de tal forma modificadas que a pessoa que Deus quer que você seja se revelará. Os cristãos estão cheios do Espírito Santo e são exemplos vivos de temperamentos transformados. Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach cristã, sou analista de perfil comportamental e nós estamos nessa jornada justamente porque queremos ser lapidados pelo Espírito Santo transformados pelo aperfeiçoamento do poder de Deus nas nossas vidas para honrá-lo, glorificá-lo e viver o propósito dEle para as nossas existências. Um grande beijo e até o próximo áudio. Obrigado.